Com apenas quatro pontos de diferença para o G4, a ponte passa por um ótimo momento na competição, só que apenas jogando dentro de casa. Após a partida do último domingo, a macaca chegou à sexta vitória consecutiva no Moisés Lucarelli. Essa sequência não acontecia desde 2022, quando a alvinegra campineira derrotou no majestoso náutico Operário Vasco Guarani Bahia Esporte no comando de Hélio dos Anjos. E se conquistar os três pontos na próxima partida dentro de casa, que será diante do Goiás, daqui a nove dias, a ponte alcança uma marca inédita nesse século. Na histórica campanha de acesso na Série B de 97, a macaca chegou a vencer oito partidas seguidas como mandante. Mas antes de pensar em alcançar essa marca, o time comandado por Nelsinho Batista vai em busca de sua primeira vitória fora de casa neste domingo contra o Coritiba. Falta para a gente decidir na hora certa, principalmente fora de casa. Eu acho que da maioria das partidas fora de casa, a equipe não jogou mal, jogou bem. Só que no momento decisivo, naquela bola que decide o jogo, nós deixamos escapar. E aí, logicamente, o adversário tem uma reação, porque tem uma pressão da torcida. Então, eu acho que é continuar, é fazer, é pôr a bola para dentro também, fora de casa, como nós colocamos aqui. Um bom resultado no Couto Pereira pode estabilizar a macaca na parte de cima da tabela. Porém, se não conseguir trazer os pontos do Paraná, a ponte possui chances de perder até seis colocações. Isso se deve pelo fato do meio da tabela estar embolado e a pontuação bem parecida entre os times da ponte, que ocupa a nona posição, até o Coritiba, que é o décimo quinto colocado, a diferença é de somente três pontos. Ainda falando em números, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, as chances de acesso passam de 90% a partir dos 60 pontos e chegam a 99% se atingir 62 pontos. Fazendo uma simples conta, a ponte precisa de mais 36 pontos, ou seja, 12 vitórias durante o segundo turno podem praticamente recolocar a macaca na elite do futebol brasileiro. Eu não disse que os clubes têm que se preocupar com a ponte preta. Eu disse que a ponte preta chegando mais em cima, os adversários vão se preocupar. Isso é normal, porque a ponte preta tem uma camisa, é um clube de tradição e, logicamente, quando consegue embalar, e é o que nós estamos falando aqui, e embalar umas vitórias, principalmente fora de casa, eu acredito que a gente vai dar, sim, muita alegria para a nossa torcida. E vamos analisar a macaca ponte que está próxima de fazer aniversário. Aliás, na sexta-feira, teremos aqui uma matéria especial falando do aniversário. Aniversário da ponte é dia 11, domingo. A ponte enfrenta o Curitiba lá no Couto Pereira. Será a primeira vitória para dar de presente, de aniversário para a macaca, ou não? É isso que... Primeira vitória fora de casa. É isso que todos nós esperamos, né? Que aconteça. Já, já ela vai acontecer. E como vai acontecer uma derrota dentro de casa? Eu espero que não aconteça, mas é natural. As pessoas estão dando um peso muito grande para essa coisa de não ganhar fora de casa. Isso é uma tarefa que a ponte tem, não um problema. Daqui a pouco... Porque é o seguinte, o Nelsinho, ele veio ajeitando o time. Ajeitou a parte defensiva, deu solidez e titularidade, sequência para o meio campo. E colocou lá o Matheus Regis e Gé como os atacantes titulares. Tem uma peça, não é? Que é no lugar do Dodô, que é no lugar do Ramon Carvalho, né? Tem uma peça entre todas, na lateral ainda tem uma dúvida. Que o torcedor da ponte não sabe qual é o time titular. Ali uma dúvida sempre. Poxa, está numa espinha dorsal de 80% do time, 70%. Montado. Isso é trabalho, isso é sequência. Isso é conceito. A coisa está funcionando. Ninguém ganha seis partidas sequentes dentro de casa. Se tiver trabalho, se não tiver consistência, tem problemas? Claro que tem. Você não aponta que estava com 36 pontos, não com 26. Então eu sei que a torcida quer que o time chegue lá em cima, que brigue por G4, mas calma. Só que é o seguinte, eu não sei se vai acontecer domingo. Você, Gleger, nós trabalhamos juntos em Botafogo, que ganhou do Coritiba na tela da banda de sábado passado. O primeiro tempo do Coritiba me deixou assim, né? Eu gostei do que eu vi. Então, prenúncio de jogo difícil para a ponte. Mas é óbvio que a ponte, Gleger, tem capacidade de chegar lá e ganhar o jogo. É, eu acho também. Eu acho que é um jogo a ser vencido. E é importante a gente falar também que tem muito time aí. Por exemplo, vou citar um exemplo, tá? A Chapecoense, ela não consegue ganhar dentro de casa. Os bons resultados é tudo fora. Então é o campeonato. Aí vem as teses, né, Gleger? É, exatamente. Então assim... O gramado, a condição climática... É o campeonato. O guru da Serra do Japi. É o campeonato. Então, o que importa é que até o momento a ponte tá indo muito bem dentro de casa. Tá? Eu acho que agora, depois aí, o término da rodada com quatro pontos do G4. Vou botar quatro pontos do G4. Aí tem nego coordenando. Tem nego achando ruim ainda com o Nelsinho. Então, calma. Claro que é um jogo duro, difícil. O time do Coritiba tem um bom time. O Jorginho chegou lá agora. Então ele tá provavelmente nesse jogo. A gente vai ter uma melhora no time da última partida contra o Botafogo, que o Coritiba perdeu. Tá jogando em casa, né? Mas eu acredito que, por essa oscilação do Coritiba, dá pra ponte tentar vencer. E vou dizer mais ainda. Se ela conquistar um empate, é um ótimo resultado. Porque é um jogo fora de casa e é sempre importante. Quando você faz a lição de casa, dá uma beliscadinha fora. O empate também é um ótimo resultado pra ponte de jogo. Quem sou eu pra dar dica aqui? Porque lá tem a analista de desempenho, tem o Nelsinho e a competente comissão técnica da Ponte. Mas nós vimos, em menos de três dias de trabalho do Jorginho, no primeiro tempo, Botafogo e Coritiba, as jogadas ensaiadas de bola parada. Então a ponte tem que ficar também atenta a isso. Olha, Coritiba amassou o Botafogo no primeiro tempo, hein? Se não fosse o João Carlos... É, isso mesmo. ...que não é assim também aquele goleiro, entendeu? Tá em boa fase, João Carlos. Mas tá em ótima fase. Boa fase. E se não fosse o João Carlos, pelo menos uns 3x0 o Coritiba teria feito no Botafogo. Ótimo. Pelo menos um sim. Eu sei o que aconteceu lá no vestiário. Comeram uma feijoada lá, sei lá. Não, o Portuga do Botafogo mexeu os botões. Mexeu. Mexeu um gosto bem no time. Foi bem. É, melhor. Foi bem o Portuga. Paulo Gomes. Paulo Gomes. Foi bem. Deu um notático no Professor Campos. Nem tanto. Jorginho Campos. Nem tanto. Nem tanto.